Situação do transfer ban resolvida, agora o CSA já pode continuar dando andamento a sua reformulação do elenco. Tá vindo muita notícia boa agora, será que a maré mudou? Esse é o tema do vídeo de hoje, então roda a vinheta e vamos pro vídeo. E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. E aí no programa de hoje, trazendo aqui essa notícia pra vocês. Desde ontem eu só vim trazendo notícias boas, né? O CSA venceu ontem e venceu muito bem, inclusive o nosso pós-jogo que tá completinho, se você não assistiu, vai tá aqui em cima ou aqui na descrição, né? O CSA jogou muito bem e mudou a postura do time, o que fez com que o torcedor se aproximasse e reaproximasse. Eu recebi muitas mensagens de ontem pra hoje de torcedores realmente felizes com a atuação do Centro Esportivo Alagoano. Mesmo o CSA não tendo a bola os 90 minutos, né? Inclusive a estratégia foi essa, foi ficar muito bem organizado ali. E quando fosse, fosse pra machucar de verdade, foi isso que aconteceu, né? O CSA ditou os rumos do jogo. O Muricy não conseguiu jogar. Eu acho que se eu fosse resumir o que foi a partida de ontem, É mais ou menos, vocês assistiam aquelas lutas do Anderson Silva, que ele chamava o adversário pra vir e aí ele se esquivava. É quando o adversário cansava ele, pum, uma só. E aí já nocauteava logo, foi o CSA, o CSA, ele chamou realmente o Muricy, né? Falou, ó, toma bola. Mas, se você tem a bola, mas não consegue fazer nada, é uma aposta de bola ineficiente. E aí o CSA ontem, como eu falei, beirou a perfeição. Mas aí foi só um resumo do resumo do resumo. E aí se você não assistiu ou quer reassistir, vai no meu vídeo de ontem, no nosso pós-jogo que tá completinho, tá? Além da análise, eu trouxe o campinho também pra gente, pra eu explicar um pouquinho melhor pra vocês, ficar bem didático, algumas movimentações ali que eu achei importantes, sobretudo a movimentação dos laterais do CSA, né? Que são bastante ofensivos, mas que foram muito importantes aí no esquema tático do técnico Christian de Souza, tá? Mas antes da gente começar de verdade, né? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O que é que você tá achando desse novo momento do CSA, né? Além disso, eu vou trazer aqui a notícia do CSA do Transferban, né? E aí a gente pode conversar mais um pouco do que pode ser o CSA daqui pra frente, né? Do que eu faria, porque sim, precisa de melhoras, né? Não é porque ganhou ontem e classificou que tá tudo resolvido. Não, algumas coisas ainda precisam ser resolvidas, mas ontem mostrou que tem um caminho, né? E aí eu vou tentar passar pra vocês a minha visão do que seria a melhor alternativa pra o CSA nesse momento. Mas antes, uma curtinha, tá? Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, foi passado pela comunicação do CSA que os ingressos serão abertos, a venda de ingressos será aberta hoje. Mas até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não foi divulgado os valores. Mas assim que forem divulgados, eu vou deixar aqui na descrição, né? Amanhã, com certeza, eu vou passar aqui, vou falar novamente pra quem não viu. E nas minhas redes sociais, eu também vou colocar, tá? Arroba Papo de Azulino no Instagram, caso você não siga ainda. Então, é só pra deixar claro isso, tá? O que foi passado pra gente é que a venda de ingressos será aberta hoje, mas ainda, né? Até agora, 4 e 41 ainda não foi passado pra gente. Esses valores, tô aqui só confirmando, né? Não recebi nada ainda, então. É isso. Vamos aguardar. Minha opinião pra gente já fechar esse tema aí dos ingressos, eu acho que agora o CSA não deveria pensar em lucro, né? Pra esse jogo em específico, né? Uma final, né? A primeira final que o CSA tá tendo no ano. A primeira final desde 2021, né? O CSA não foi pra final nenhuma ano passado. Esse ano, até então, também não tinha ido. Então, faz muito tempo que a torcida não sente esse clima de final. Então, agora é o momento do CSA trazer o torcedor de volta, né? Quando eu falei naquele vídeo de reconquistar a torcida, também nesse sentido, né? O time melhorou a performance, se o time se postou de uma maneira diferente. O técnico Cristian Souza veio com outro discurso, com outras ideias, que nesses dois jogos deram muito certo, né? Tanto é que o CSA passou dos quatro tempos, o CSA venceu três. Foi melhor em três. Então, mudou. Tá diferente. Empolgou mais o torcedor. Agora, o que é que o clube pode fazer é facilitar esse acesso dos torcedores ao estádio e lotar o estádio Rei Pelé na primeira partida da final contra o Penedense, né? Então, agora, na minha visão, não é hora de se pensar em lucro. É hora, realmente... E eu não tenho problema nenhum, tá? Com o clube visar o lucro, né? Mas, nesse momento, eu acho que não deve ser visado o lucro, né? Eu sei de tudo, né? Da questão do dinheiro e tudo mais, que é importante. Mas, nesse momento, eu acho que é mais importante você ter o torcedor ali perto, lotando o trapixão, tendo todas as áreas abertas. Eu abriria arquibancada baixa, arquibancada alta, cadeiras... Enfim, né? Deixaria aí a casa pronta para o torcedor do CSA ir apoiar o time os 90 minutos, né? E aí, o técnico Cristian de Souza e os atletas sentirem, nesse clima de final, o que é você ter essa torcida imensa te apoiando numa final de campeonato. É essa a minha visão. Então, não sei como é que vai ser. Também não me perguntem valores, mas, para mim, sócio levaria acompanhante, meia entrada R$ 20,00, baixa R$ 10,00, alta R$ 20,00. Então, assim, eu iria por essa linha. Mas, não sou eu quem decido, né? Então, a gente tem que ver tudo isso também. E caso eles queiram colocar um valor um pouco acima, a gente também tem que entender. Agora, tem que ver aí cada um dentro das suas possibilidades. Tranquilo, meu povo. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha nesse sentido. Você acha que deve ser colocado um ingresso mais barato mesmo para chamar o torcedor? Ou não? Você vai de qualquer forma. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Agora, vamos falar do Transferban, tá? É CSA liberado do Transferban. Essa notícia é do site oficial do CSA, né? Se a gente tem a oportunidade de trazer uma notícia oficial do clube, a gente vai trazer. Então, eu trouxe aqui e vocês podem seguir aí o CSA, né? Em todas as redes sociais, inclusive no WhatsApp também, né? Está aqui o site para vocês estarem sempre por dentro de tudo que acontece, tá? A FIFA comunicou ao Centro Esportivo Alagoano na manhã desta quarta-feira, 27 de março, o encerramento do Transferban relativo ao atleta Raiva Negas. O documento foi enviado ao setor jurídico do clube e também à Confederação Brasileira de Futebol. A expectativa é que ainda no dia de hoje o processo de registro de atletas esteja liberado junto à CBF, a quem cabe agora a alteração do sistema. Vamos para a tela grande para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. Mas, meu povo, está aí a notícia, né? Então, tudo resolvido. Amanhã, que já deve estar tudo ok, eu entro de novo no site da FIFA e a gente dá uma olhada se o nome do CSA consta ainda lá ou não. Mas é questão de tempo, então o CSA já pode ir aí adiantando essas questões de ir ao mercado, contratação, né? O CSA não parou nesse sentido, é bom que se diga. O CSA não parou, mas o Transferban atrapalha um pouco até na questão de você conseguir negociar algumas coisas. Então, agora, o Transferban cai e o CSA pode voltar com tudo para o mercado para reforçar esse elenco, porque sim, precisa reforçar. Precisa dar agora material humano para o Christian, tá? Algumas dispensas terão que ser feitas, o CSA tem um elenco bastante inchado e algumas peças que não estão sendo utilizadas. E aí, independente do meu gosto pessoal ou não. Tem peças que não estão sendo utilizadas pelo técnico Christian de Souza, então não faz sentido manter dentro do clube. Aí vai caber ao CSA como vai fazer, se vai dispensar, se vai arranjar um outro clube, como vai fazer. Mas não dá para ter um elenco tão inchado assim, até porque a Série C é um jogo por semana. Então, não precisa de um elenco tão inchado assim. Agora, precisa de peças que venham e joguem. As contratações aqui, eu já falei que eu não fugiria de cinco, seis, e acho que essa deve ser a medida tomada pelo clube, não sei se um pouquinho mais, mas eu acho que no mínimo ali cinco contratações, eu acho que está bem bacana, porque a gente viu ontem que tem peças que rendem. Aí, não fazendo trocadilho com o volante do CSA, mas a gente viu que tem peças que funcionam aqui com o Christian de Souza. Nas duas partidas, alguns jogadores, a gente pôde ver que renderam muito bem. O Lucas Marques, então, mesmo que não seja titular, mas dá para permanecer. Almir Luan, Wellington Carvalho, Biasos, Eric, Marlon, basicamente aquele time titular, Valora, Xuxa, Thiago Marques, Marquinhos, esses jogadores têm condições, sim, de continuar no CSA. E aí, o que é que você faz? Você vê no seu banco quem é que você tem condições de continuar, né, favela, enfim, esses atletas aí. E aí, você vai para o mercado para você ir naquele tiro certeiro, você acertar naquela contratação que seja realmente um reforço. Então, as cinco contratações, seis, eu não acho algo de outro mundo o CSA acertar em cinco, seis contratações. Seriam cinco, seis jogadores que viriam para ser titulares. Aí, os jogadores que estão aqui sendo titulares teriam que brigar por posição com eles, né? No caso do Marlon, que eu não vejo um primeiro volante aí fazendo sombra a ele, agora ele teria uma sombra. Entendo? Na minha visão, contrataria desses cinco, um seria um primeiro volante aí para brigar por posição com o Marlon, né? Algumas posições, eu acho que, beleza, o CSA está bem servido. Eu acho que mais um zagueiro o CSA precisa, eu acho que o CSA precisa de dois laterais, precisa de um goleiro, eu acho que o CSA precisa de dois extremos, apesar de que o Marquinhos hoje é um titular que não tem que se mexer, ou um extremo e um centroavante aí para brigar por posição com o Thiago, né? Hoje só tem o Vinícius Popó quando entra, infelizmente, eu falo infelizmente porque eu quero que os jogadores rendam aqui, né? Infelizmente, ele não está conseguindo performar, então assim, são jogadores no elenco que a gente vê que tem condições de continuar para uma série C, e eu já tinha dito aqui, eu não acho o time do CSA ruim, falta dar liga, e o Christian, nesses dois jogos, ele conseguiu, pelo menos dos quatro, três tempos, ele conseguiu fazer com que isso acontecesse, obviamente com propostas diferentes em cada jogo, então agora, na minha visão, o que o CSA tem que fazer é dar material humano para ele, fazer essa reformulação no time, para ir forte, com um time forte para a série C, e coeso com as ideias do técnico que se mostrou bastante versátil nessas duas partidas, você organiza o seu extracampo nessas questões políticas que aparentemente estão tudo sendo resolvidas, você organiza tudo fora de campo, esse extracampo, deixa tudo organizado, e aí, você vai para uma série C, eu acho que, se mantiver os bons, as boas atuações, a gente não pode se apegar apenas a resultado, mas se apegar às boas atuações, fazer essa avaliação um pouquinho mais crítica, ir além do resultado, mas o resultado, ele precisa vir, porque a gente está no futebol, o resultado é o que faz o time ter o sucesso, mas é preciso que se tenha esse olhar mais crítico, o porquê que não está acontecendo às vezes um resultado, o porquê de uma peça não está funcionando, o porquê que o Thiago Marques há algumas semanas atrás não estava funcionando, a gente tem que fazer essa avaliação, e é por isso que eu venho aqui conversar com vocês, para a gente ir tendo essa ideia, trocando essa ideia, e aí vocês me ajudam também, passando a visão de vocês aí nos comentários, estamos juntos meu povo, é isso, esse foi o vídeo de hoje, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, é vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a maré mudou, agora vai, agora o CSA está se organizando, pelo menos de ontem para hoje, a gente teve duas ótimas notícias, então vamos torcer para que isso seja uma constante, estamos juntos, valeu e até amanhã, tchau!